A Associação Comercial e Industrial de Campinas espera alavancar as vendas pro Natal com um funcionamento especial nos feriados. Mas o sindicato dos comerciários é contra a medida. Segundo a entidade, o trabalho nestas datas não está previsto, porque ainda não foi assinado o novo acordo coletivo da categoria. A justificativa para abrir nos próximos feriados é uma só. Os lojistas querem correr atrás do prejuízo. Essa época do ano é onde as vendas do comércio realmente se concentram, onde as pessoas já têm a primeira parcela do 13º e também já começam a fazer suas compras de Natal. Então, para o comércio, esse é um período muito importante e a abertura acaba determinando o resultado do ano. Mas o sindicato dos comerciários, que representa cerca de 50 mil trabalhadores só em Campinas, orientou os funcionários a não comparecerem nos dias 15, feriado da proclamação da república, e 20, comemoração da consciência negra. Os dirigentes dizem que é ilegal, já que o acordo coletivo da categoria não foi assinado. Eles entendem, tem um raciocínio jurídico, que a norma coletiva anterior está prorrogada até que as negociações sejam fechadas. Como o sindicato não está protocolando, porque nós entendemos que essa norma não está prorrogada, automaticamente prorrogada, nós estamos no impasse. Eles dizendo que tem base legal para abrir, nós entendendo que não tem base legal para abertura. A abertura do comércio das nove às cinco da tarde, nos feriados, fica a cargo de cada lojista. A decisão cabe ao lojista, mas, obviamente, a gente promove a abertura nessas datas, em função de um planejamento, que é feito dentro do calendário do comércio. Segundo o sindicato, o comércio que abrir corre o risco de pagar indenização de mil e sessenta reais para cada funcionário por trabalho irregular, além de responder por danos morais coletivos, e está sujeito a um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. A lei faculta ao comerciário o comparecimento. Isso quer dizer que o trabalhador não é obrigado, e se trabalhar, deve observar o cumprimento dos direitos. Indo, quais são os direitos que ele tem? 100% de horas extras com 100%, folga compensatória dentro dos 30 dias subsequentes ao feriado, coincidente com o dia útil, vale transporte e vale refeição. O sindicato dos lojistas informou que, como o acordo coletivo ainda não foi assinado, vale a convenção do ano passado, que estabelece a alternância de trabalhadores nos feriados. Disse ainda que o comércio pode abrir normalmente e que os shoppings estão livres para estabelecerem os horários de funcionamento.